Você atribui ao exercício físico um estilo de vida que a gente possa ingressar para evitar chegar na hipertensão ou não? Você acha que o exercício, o seu Mário disse para a gente, o seu Mário disse para a gente que ele mudou um pouquinho o hábito alimentar, mas que o exercício ele não conseguiu fazer. Isso é bom ou isso é ruim? Olha, de acordo com estudos, pode analisar até 35% o risco de hipertensão, a prática de atividade física. Aí, após constatar, aí já vem aquela questão da certa obrigatoriedade. Cada dia que passa, mais o brasileiro tem imputido esse perfil de serenarismo. Lamentavelmente, apesar de a mídia passar aquele corpinho curtinho e tudo, você vai parar para ver, hoje o pessoal quer saber ficar na frente com um padrô, transmissão, qualquer coisa vai estar limpo e eles vão... Exatamente, porque hoje a questão é estética. Você vai não se preocupar na noite, tem que estar magrinho. E tem muitas vezes magrinho com a saúde infelizável. Exatamente, inclusive eu tenho uma cliente que nós estávamos brincando, ela falou assim, olha, você não coloca muita carga, nós não desistimos de você. E faça uma líquida, foi tudo bem, você pode fazer uma líquida, mas a artéria que vai ter que eu pidei a sua, né? A questão é realmente essa, porque o pessoal olha a atividade física como algo simplesmente como um estético, sim. Na verdade, o objetivo é o quê? A promoção de saúde. Então, tu vai ser um profissional da área de saúde, ele não pode vender, pelo menos um professor da atividade física, ele não pode vender, ah, eu vou vender para saber só um corpinho perfeito, não pode. Mas eu posso vender, compreende o quê? A promoção de saúde. E aí, consequência dessa promoção de saúde, ela perde peso, ela ganha massa muscular, ela ganha massa óssea. Então, sim, na verdade, o objetivo primordial tem que ser o quê? Saúde. Existe muita medicina baseada em evidências. Em evidências relacionadas ao uso de máscara de camiezos, agora, não tem nada que tenha mais evidência. Entendo, um dos principais cientistas do nosso meio, eu sabia isso, que publica muito em termos, assim, comparativamente, a medicinação que mais reduziu mortalidade era aspirina. Teria que ser tratada com um paciente, cada 13, 34, se evitar uma morte. Exercício físico, dieta regular, saudável e tal, isso reduz mais mortalidade do que aspirina. Mas eu estou querendo dizer, na verdade, que isso que eu falo, assim, a gente tem que encarar os hábitos de vida da gente. E eu acho interessante, porque eu, no momento em que eu sou o Paulo, como o Mário comentou, que tratar a hipertensão, não sei o que, é uma tortura, a gente não pode encarar assim, sabe? Alguém vai dizer assim, as pessoas, no nosso consultório, uma qualidade, encaram isso, e que vocês, talvez, devem ser a mesma coisa, porque, ah, eu vou deixar de comer, eu vou deixar... Quer dizer, a gente tem que, nós, enquanto médicos, enquanto profissionais de saúde, psicólogos, todo educador físico, vocês, brilhantemente, com os programas de comunicação, a gente tem que fazer isso chegar à população e viver de uma maneira saudável, para que você atinja uma qualidade de vida saudável. Você tem que, não diria, não, de abrir coisa, você tem que começar a ter os tons mais... Por exemplo, sal, não é uma coisa necessária. Será que, essa história, a comida boa, a comida salgada, se a criança, desde cedo, aprende um paladar sem sal, ela não vai seguir falta de sal. Então, o cara, perdão, desculpa, por falar assim, eu falei... Não, 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 não... A gente tem que ensinar, acho que teria de ser, a gente tem tentado, né, com as campanhas educativas, aí, nós temos as datas sistemáticas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, então é o dia da inventação, é o dia do colesterol, e a partir desse ano, no dia das crianças, vai ser incluído no calendário oficial da Sociedade Brasileira de Cardiologia um programa, muito para ser feito no dia das crianças. Então, para que a gente não precisar o dinheiro, para poder pensar que não precisa alimentação na hora da comida, não precisa ir para a escola com um sanduíche, com, quer dizer, fazer exercício. Isso, isso é muito difícil de valores, né, acho que dá uma hora de começar a conscientizar e já, desde pequenininho, a criança adquirir em casa os valores corretos. E se fala, o que é gostoso, né, a feijoada, a criança jamais vai gostar do brócolis, ela já vai gostar do alface, né, o gostoso é isso aqui. Então, é uma crença que já é passada de valores familiares, que são passados possíveis, que o adulto mantém, e depois a mente sabota mesmo, não tem jeito, essa vantagem mental, ela vem porque? Eu vou ter que fazer uma tortura em caminhar, caminhar é uma tortura, isso é horrível. Se a pessoa tem esse princípio, ela não vai no ponto de vista, tem que mudar valores e crenças. Se a minha crença é negativa com relação ao que é, né, foi muito mais difícil de praticar.